Ouviremos na primeira parte a apresentação do tema A imagem peregrina da Virgem Maria e o seu papel no anúncio da mensagem da Cova da Iria pelo Dr. Marco Daniel Duarte, Diretor do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário e também Diretor do Departamento do Patrimônio Cultural da Diocese de Liria Fátima. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para nos apresentar a reflexão que iremos escutar com todo o interesse. Saúde a todos, com muita estima, os que se encontram nesta basílica mais antiga do Santuário de Fátima, em particular o Reverendo Reitor, que me confiou este tema tão importante para Fátima e assim o espero demonstrar para o próprio catolicismo no século XX e nos inícios deste século XXI que estamos a viver. O tempo é muito curto para um tema tão vasto, pelo que tentarei apontar as temáticas mais importantes dentro do que poderíamos efetivamente chamar de grande epopeia evangelizadora protagonizada pela Virgem Maria. Esta expressão epopeia é uma expressão que não me parece ser exagerada quando se fala desta temática da Virgem Peregrina. Se quisermos por outras palavras, a grande epopeia evangelizadora protagonizada... Não tem som, pois não? Mas estava a correr bem. Penso que já se ouvirá novamente. Se quisermos por outras palavras, a epopeia evangelizadora protagonizada pelos que se fazem perpetuadores da memória da Virgem Maria e insistem em advogar que ela continua a fazer com que Deus opere maravilhas também a partir de Fátima. Penso que todos sabemos do fenómeno que acontece a partir deste lugar de uma imagem sair em peregrinação para ajudar, nalgum ponto do globo, os cristãos a viver a sua fé. As primeiras peregrinações da Virgem de Fátima no rigor da história são as que acontecem com a veneranda imagem venerada na capelinha das aparições. Uma primeira viagem em 1942 e uma outra em 1946. É de facto esta a primeira imagem que se faz peregrina em direcção aos peregrinos. Embora esta imagem continue a ser solicitada da capelinha das aparições e em datas muito próximas daquelas de 1942 e 1946 volte a sair da cova da Iria, parece ter ficado claro para quem decidia, no santuário, na altura, que seria importante que essas saídas se fizessem de forma excepcional. Ficava, contudo, inaugurado, com essas duas viagens da imagem da capelinha das aparições, ficava inaugurado um tema que merece peculiar atenção e que é o seguinte. O santuário de Fátima, para além de ser um lugar centrípto, isto é, que atrai os peregrinos, torna-se também um lugar centrífugo, desde logo, pela imagem que é aqui cultuada se fazer ela própria peregrina, ir ao encontro dos seus peregrinos. E demoro-me neste tema porque me parece ser particularmente importante, até do ponto de vista e até no contexto do que é a linguagem da Igreja no atual pontificado do Papa Francisco. Todos já estamos habituados a esta expressão de Igreja em saída, rumo às periferias, e vemos aqui, muito antes da palavra do Papa Francisco, precisamente esta dinâmica a partir da Virgem que ruma às periferias, da Virgem Peregrina, às periferias do santuário, às periferias geográficas, e às periferias existenciais, como hoje tantas vezes ouvimos. E sabendo do significado que a mensagem de Fátima tem no contexto das ideologias do século XX, não é difícil estabelecer esta ligação que nos remete para o mundo em guerra, para os lugares sem Deus, para este acontecimento de o santuário se dilatar, isto é, de ultrapassar os seus muros, sair dos seus muros que, graças a Deus, nem os tem fisicamente. Como sabemos, o santuário de Fátima não é um baluarte que tenha muros físicos. É, de facto, um lugar onde, sem que nos demos conta, entramos no espaço que designamos de santuário. Embora não tenha esses muros, na verdade, é que a Virgem Peregrina sai em direção, rompe o perímetro do santuário de Fátima. Mas, na verdade, não é tanto a imagem venerada na Capelinha das Aparições, feita em 1920, por José Ferreira Tedim, que vai ser o rosto que ela mesma inaugurou. O rosto desta epopeia há de ser protagonizado por uma outra imagem. É a imagem que sai da Cova da Iria no dia 13 de maio de 1947 que havia de concretizar a profecia que o poeta António Correia de Oliveira havia formulado a quando, dessa primeira viagem, dessa primeira saída da imagem da Capelinha. Diz ele, em 42, num telegrama que envia a um congresso que está a ser feito em Lisboa. Diz assim, Nossa Senhora de Fátima, onde é que vais desse modo? Agora vou a Lisboa e depois ao mundo todo. Foi, de facto, profética esta voz do poeta. E qual é a imagem que vai concretizar essa profecia? Trata-se, se quisermos dizer, deste modo, do primeiro ramo de uma árvore, de uma árvore iconográfica, isto é, de uma forma de representar a Virgem Maria que nasce em Fátima e que também, por isso, é importante para a história humana. É uma formulação plástica que deriva da imagem da Capelinha das Aparições e que é feita segundo as próprias indicações da Irmã Lúcia. Se quisermos, ela vai ser imagem da imagem. Isto é, a imagem que não sai e que fica aqui e que já por si era uma imagem daquilo que os pastorinhos afirmam terem visto. Se quisermos, ela vai ser imagem dessa imagem. mas não apenas isso, pois foi, segundo as indicações de Lúcia, feita pelo mesmo autor e essas indicações são dadas ao mesmo José Ferreira Tedim com o intuito de simplificar as vestes de Nossa Senhora de Fátima. Esta imagem que sai em 1947 pertencia ao Bispo Dom José Alves Correia da Silva e foi este que a ofereceu quando surge a ideia de se iniciar uma peregrinação pelo mundo. Esta informação faz recuar a data da escultura para antes de 1947. Habitualmente dizemos que esta escultura data de 1947, mas a partir do contributo que a doutora Sónia Vazão trouxe no Congresso que o ano passado ocorreu aqui em Fátima, sabemos que de facto esta imagem já existia antes de maio de 1947 e que era pertença do Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. Esta informação cruzo-a agora com a memória acolhida pelo doutor Luciano Cristino sobre os inícios dessa epopeia. E saúde com muito afeto o doutor Cristino que está aqui. O doutor Cristino entrevistou em bom tempo uma das protagonistas destas viagens da Virgem Peregrina não falo da sua protagonista principal mas de uma mulher que se junta a esta epopeia pela segunda ou terceira viagem penso e segundo o testemunho de Maria Teresa Vilas Boas é a própria Lúcia que pede que o Bispo ofereça a imagem para seguir viagem em 1947 diz assim nas palavras de Maria Teresa Pais Vilas Boas a Lúcia parece ter dito não levem uma imagem feia a percorrer o mundo aquilo que estava previsto era uma imagem de barro e a Lúcia diz então desta maneira não levem uma imagem feia a percorrer o mundo vá ao Senhor Bispo de Leiria e peça-lhe a imagem que ele lá tem que é essa que é a que mais se assemelha à visão que eu tive de uma forma clara sabemos-lo por outros documentos mas também por esta memória sabemos que a imagem que sai em 1947 é a que mais se assemelha à visão das três crianças pelo menos é assim que a Lúcia a considera é de facto uma imagem mais simplificada toda branca e apenas com um fiinho dourado na orla do manto cito um outro documento anterior que faz sentido trazer aqui para esta palestra tem as mãos postas em oração mãos que colocam a Virgem de Fátima na categoria das Virgens orantes ou diria mesmo das Virgens suplicantes a esta imagem que não está neste momento no seu lugar ali junto à cruz porque se encontra já em estudo para a sua viagem à Jornada Mundial da Juventude em Janeiro próximo onde estará com o Papa Francisco e com os jovens que estarão no Panamá a esta viagem a esta imagem sucederam-se várias outras ao longo das décadas para que se pudesse dar resposta aos pedidos de todo o mundo que chegam ao Santuário solicitando que esta imagem de Fátima possa percorrer os territórios mais diversificados foi o atual reitor que acrescentou uma imagem mais a esta coleção são neste momento 13 imagens número simbólico pelo que percebemos se nos situarmos agora no dia 13 de maio de 1947 e avaliarmos as fontes que falam de como se preparou essa primeira viagem percebemos que como tudo o que inicia em Fátima não foi fácil não terá sido de facto fácil mais uma vez a iniciativa surge do mundo laical tenho sublinhado esta questão da importância dos leigos em Fátima não pela oposição entre os vários agentes que compõem a igreja mas sobretudo para que se desmistifique a tese da construção de Fátima a partir da esfera eclesiástica é muito corrente na historiografia em Portugal dizer-se que Fátima nasce porque os padres assim o quiseram e ao longo de todo o percurso histórico que vemos de Fátima não temos essa noção se atentarmos a estes episódios nomeadamente desde logo as aparições o fenómeno aparicional a construção da capelinha e mais uma vez esta questão da virgem peregrina mais uma vez é o mundo dos leigos que insiste nesta grande viagem a primeira de tantas outras que aconteceriam e mais é uma questão não apenas laical mas também feminina nasce no contexto do Conselho Nacional da Junta Católica Feminina pela mão de Maria Teresa Pereira da Cunha vontade conjugada num contexto que virá a beneficiar da disponibilidade de um padre belga o blato de Maria Imaculada o padre Franz de Moutier de forma rápida quem era esta mulher Maria Teresa Francisca de Assis da Conceição da Rocha Filomena das necessidades do Sagrado Coração de Jesus Pereira da Cunha nasce sim é o nome desta mulher nasce em Lisboa no Palácio de São Vicente de Fora em 1906 virá a morrer em 1988 quando inicia esta viagem a primeira viagem teria 42 anos de idade este nome comprido que lhe assim de forma muito muito acelerada indicia que estamos num contexto aristocrático trata-se claramente de uma mulher informada que está envolvida de uma forma muito empenhada na ação da Igreja naquele tempo e que tem uma força social e cultural que lhe permite abraçar este grande projeto diríamos hoje quando esta mulher está no Conselho Internacional da Juventude Católica Femenina em abril de 1946 em Gann na Bélgica houve de uma colega luxamburguesa o seguinte é um conselho que junta as mulheres que estavam na Europa ligadas a esta ação evangelizadora na Igreja as palavras que aparecem na sua crónica dizem o seguinte amigas e se uma imagem de Nossa Senhora de Fátima saísse da cova da Iria e fosse levar à Europa martirizada a mensagem de paz é de facto uma questão feminina que fica corroborada com uma carta de Lúcia é uma carta mais tardia já de 1970 e que tem um contexto específico em que Lúcia está a tentar motivar Maria Teresa Pereira da Cunha para um outro empreendimento que era a de colocar o Papa na televisão a rezar o terço para todo o mundo e esse projeto não estava a ter bom acolhimento na hierarquia eclesiástica e a Lúcia diz o seguinte para Maria Teresa Pereira da Cunha Deus queira que a entrevista com o Senhor Bispo X que não vou agora aqui revelar obviamente tenha corrido bem penso que o melhor seria fazerem as coisas com o conhecimento de suas excelências mas sem que tomem responsabilidades como como que se não soubessem isto é para se evitar o inconveniente dos medos depois em vendo o êxito então já podem declarar-se e tomar parte claro que a parte secular e feminina eu sublinho esta questão feminina que me parece importante pode iniciar muita coisa nós sabemos que Deus e Nossa Senhora está connosco e por isso não temos medo caso encontre dificuldades penso que podia apresentar o problema sob este ponto de vista como se não soubesse e se tratasse simplesmente de iniciativa de mulheres também foi assim que se conseguiu iniciar a peregrinação mundial da imagem peregrina os princípios são sempre muito difíceis por causa dos medos depois estes desvanecem-se todos ajudam e tomam parte esta carta de Lúcia já de 1970 fala claramente dessa dificuldade de iniciar uma epopeia que afinal era coisa de mulheres ou se quisermos desvarios como aqueles que nos chegam nos evangelhos da Páscoa desvarios de mulheres realmente no livro que Maria Teresa Pereira da Cunha afirma aparece esta expressão a ideia humanamente falando era atrevida ousada louca a preparação foi áspera e dura realmente Maria Teresa Pereira da Cunha vai ouvir de por exemplo o patriarca de Lisboa eu não tenho nada com isso autoridade para decidir o assunto tem-na o senhor bispo de Leiria em todo o caso aconselho a que escrevam para os vários países da Europa perguntando se vêem alguma possibilidade de dar realização à ideia e assim foi Maria Teresa Pereira da Cunha escreve para vários lugares para vários bispos da Europa e segundo o seu testemunho todos se mostraram receosos à exceção dos bispos espanhóis há esta ressalva para o episcopado espanhol ultrapassados os obstáculos diz Maria Teresa o seguinte Nossa Senhora iria então percorrer o mundo a mesma imagem ouviria rezar em todas as línguas e assim acontece de Fátima a Maastricht na primeira viagem por toda a Europa e depois de Fátima para todo o mundo em oito anos em menos de uma década a viagem foi a todos os continentes do continente africano pelo lado ocidental depois pelo lado oriental chamou a atenção para a peregrinação que faz no território italiano ficou conhecida pela peregrinação das maravilhas e chega mesmo a ter ecos no próprio Papa na América do Norte América do Sul Ásia e Oceânia sublinharia agora não me vou deter em cada uma das imagens porque não há obviamente tempo para isso sublinharia agora alguns tópicos que me parecem mais importantes sobre estas viagens e se quisermos seria enfim um índice de um livro que poderia ser feito sobre esta temática e que a historiografia já deve à história em primeiro lugar sublinhava esta temática que já tive o cuidado ou pelo menos a pretensão de abordar de o Santuário de Fátima ser de facto centrípto e centrífugo isto é de ser uma experiência que não é comum a todos os santuários de a entidade cultuada deixar o seu santuário sem o deixar e rumar aos peregrinos portanto fazer o caminho inverso ir em direção aos peregrinos a virgem que se faz peregrina e não me demoro mais uma vez que já assinei ao tema em segundo lugar falaria da questão religiosa lida como intervenção política e falo de uma intervenção política no sentido da intervenção na história humana com um propósito uma consciência e uma consciência muito muito clara como é que numa Europa devastada pela guerra se olha para uma imagem branca quando passa por países de diferentes sinais políticos de fato em 1947 a 13 de maio a imagem já sai em clima de paz a guerra já tinha terminado mas encontrará uma Europa em grande tensão uma grande tensão política como é que esta imagem é vista em França ou como esta imagem é vista em Espanha ou na Alemanha por exemplo são países que têm sinais políticos muito muito diversificados e muito tensos que sentimentos terá despertado esta imagem em terceiro lugar falaria de uma forma rápida também de como esta imagem proporcionou a que se vivesse Fátima nos diferentes lugares do mundo como esta imagem leva a experimentar não apenas a mensagem de Fátima mas a própria ritualidade de Fátima que a determinado tempo começa a ser também ela a mensagem assim me parece a reza do terço a procissão das velas a procissão do adeus quando a imagem chega a determinados territórios todos estes cenários religiosos são obviamente desenhados em cada lugar as grandes veladas ou vigílias de oração a atenção aos enfermos há de facto muitas cartas que descrevem este aspecto de forma muito promenorizada como é que a imagem é recebida como é que ela vai aos hospitais como é que ela está em determinadas igrejas nas praças maiores das grandes cidades como é que é preparada a sua despedida e esses cenários são muito próximos da ritualidade da cova da Iria num quarto ponto falaria também e gostava de também sublinhar que a documentação para dizermos isto não está só no santuário de Fátima ou no arquivo episcopal de Iria está também no carmelo de Coimbra por causa da relação que Maria Teresa Pereira da Cunha vai estabelecer com a própria Lúcia de Jesus e está em todos estes lugares quer nas câmaras eclesiásticas ou nas cúrias das dioceses de todo o mundo por onde passaram estas imagens quer inclusivamente nas câmaras municipais nos governos civis e em outro tipo de nos hospitais nas cadeias nos arquivos destas instituições em quarto lugar sublinharia a inculturação de Fátima nos diferentes lugares do mundo as paisagens humanas as paisagens naturais e as paisagens construídas aldeias vilas cidades campos florestas savanas desertos os modos de ser de pensar os gestos as vestimentas em torno da Virgem de Fátima que se por um lado leva Fátima àqueles lugares por outro lado também é cultuada a partir da forma específica dos diferentes seres humanos que estão nesses lugares desta imagem que é envolta num sari por exemplo na Índia ou que em determinados contextos é coroada não por uma coroa de ouro mas por penas à maneira dos povos da América do Sul esta imagem que anda de avião de barco de canoa de comboio de carro de cisne eu tenho cisne entre aspas porque obviamente é uma embarcação mas uma embarcação enorme na Índia em forma de cisne talvez um breve texto que trago sempre quando falo deste assunto que trago sempre à colação um texto escrito pelo secretário do reitor já em 2003 o senhor António Valinho que é muito elucidativo de toda esta epopeia que começa em 1947 e que ainda não terminou como sabemos diz assim de todos os lados nos chegam relatos extraordinários pela presença da imagem nas suas terras das multidões que acorrem à sua passagem de participações nunca antes verificadas nas várias celebrações de um grande número de penitentes que se abeiram do sacramento da reconciliação da presença de pessoas que há que há muito não iam às igrejas da afluência de gente de todo o tipo das crianças jovens adultos e idosos dos trabalhadores mais simples dos pescadores dos operários artistas desportistas doentes estudantes presos militares políticos presidentes dos católicos maometanos protestantes pagãos das ruas engalanadas dos lindíssimos ramos de flores dos grandiosos cortejos das pombas brancas das pombas brancas que sobrevoaram e poisaram no andor de milagres da paz e do amor de grandes frutos pastorais e de abundantes graças alcançadas este texto que é publicado na voz da Fátima em 2003 é uma descrição que pode bem ser o desenvolvimento das palavras mais antigas agora de um outro poeta de Joaquim Alves que vieram a integrar o cancioneiro de Fátima dizia-se assim ou se quisermos cantava-se ou canta-se assim os caminhos da Senhora Universal Peregrina são os mesmos de seu filho nas terras da Palestina e mais à frente mundo fora em toda a parte vagueia a ovelha perdida toma a Senhora em teus braços para sempre lhe dá guarida o que é afinal é isto que estamos a ver é a consciência de que os cegos continuam a ser iluminados para alcançar a luz os coxos continuam a saltar a partir do encontro com o Evangelho de Cristo num outro capítulo e estou a aproximar-me do final tentaria abordar como esta imagem proporciona a abertura de territórios ao cristianismo como eu olhava para esta imagem como uma escultura missionária de expansão do Evangelho da boa notícia de Cristo a fundação de capelas de igrejas em honra da Virgem de Fátima contribuiu muito para a difusão da mensagem de Fátima mas sobretudo para o anúncio do Evangelho em determinados lugares esta questão em concreto leva-me a rever uma frase que tinha e confesso aqui uma questão mais pessoal que não entraria no tal livro mas que me permito trazê-la para esta palestra uma frase que há muito tinha atravessada digamos assim mesmo na minha leitura cristã do mundo quem sou eu obviamente mas senti alguma dificuldade com um dos elogios que Cirilo de Alexandria havia fixado no contexto do concílio de Éfeso quem sou eu obviamente penso que todos reconhecemos as palavras dizem assim graças a ti dirige-se a Maria como sabemos graças a ti o mundo inteiro cativo da idolatria chegou ao conhecimento da verdade o santo batismo é dado com o óleo da alegria àqueles que acreditam foram fundadas igrejas em todo o mundo as nações pagãs foram levadas à conversão é uma nota pessoal que deixo e peço desculpa por isso mas na verdade depois de estudar Fátima designadamente este tema da Virgem Peregrina olho para este louvor a Teotokos a Mãe de Deus e vejo-o plenamente consubstanciado nesta estratégia pastoral de evangelização nesta epopeia de nova evangelização durante o século XX graças à Virgem Peregrina de Fátima fundaram-se igrejas de sinal cristão por todo o mundo termino com uma informação que talvez seja a Saz elucidativa prevenindo que os números que vou dizer não se referem às treze imagens de Nossa Senhora que peregrinam pelo mundo e previno que as contas foram feitas no departamento de estudos que o Senhor Reitor me confia e que foram feitas por baixo penso que estamos todos sintonizados as contas que apresento estão feitas por baixo só da primeira imagem a imagem saiu em 1947 e que já não sai desde 2003 mas que desde essa data já esteve duas vezes em Itália é uma verdade já percorreu os caminhos dos mosteiros de clausura em Portugal e já esteve em todas as dioceses no ano preparatório do centenário das aparições mas só desta primeira imagem que estará no Panamá com o Papa Francisco em janeiro de 2018 e que estará lá como símbolo de paz a peregrinar entre os jovens que ali peregrinam só a imagem número 1 já percorreu seguramente mais de 629.080 quilómetros corresponde não só às 5 voltas ao mundo que se encontram normalmente referenciadas mas a mais de 15 voltas ao mundo 15,7 tomando como referência a medida do Equador o perímetro equatorial se quisermos outra ordem de grandeza estes quilómetros equivaleriam a que a viagem já tivesse a que a Virgem Peregrina já tivesse ido à Lua e já estivesse a regressar a mais de meio caminho passando já mais de meio caminho a pergunta que deixo agradecendo a atenção de todos é esta é de quantos corações humanos foram tocados por esta imagem de Maria a que chamamos de Virgem Peregrina muito obrigado a Mãe a Mãe a Mãe a Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 AMEN 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.